O que há contigo, amigo? Que você anda abatido, cabisbaixo e sem direção Eu não sei qual foi o motivo que deixou você caído Mas saiba que Jesus nos tende a mão Se levante do chão, reta a sua cabeça Se repara o palmo que produz salvação Se levante do chão, reta a sua cabeça Derrota não é coisa de cristão Derrota não é coisa de cristão Se a tristeza te pegar pelo caminho Se a estrada estiver cheia de espinhos Saiba que não há vitória sem dor Se por causa de algum pecado O seu parágrafo se torna pesado Troque pelo fardo do Senhor Se levante do chão, reta a sua cabeça Se repara o palmo que produz salvação Se levante do chão, reta a sua cabeça Derrota não é coisa de cristão Derrota não é coisa de cristão Se a sua vida está sitiada Mas parece uma cidade murada Derrube a muralha pela fé Derrota não é coisa de cristão Não limite do poder divino Resurgite do seu grande estilo Em meu nome você pode tudo o que quiser Se levante do chão, reta a sua cabeça Derrota não é coisa de cristão Derrota não é coisa de cristão Derrota não é coisa de cristão Derrota não é coisa de cristão